As inscrições para a orquestra popular, então se você toca viola, outros instrumentos e quer fazer parte desse grupo, as inscrições estão abertas e ontem eu estive lá na Secretaria Municipal de Cultura, né, conversando com a Marina, sobre o que é essa orquestra popular, você confere agora. Todas as pessoas que dominam qualquer tipo de instrumento, violão, teclada, cordião, viola de corda, enfim, qualquer tipo de instrumento que ele domina, ele poderá fazer inscrições. E onde é que faz essas inscrições? Na Diretoria de Cultura. O endereço? Avenida Rosário Congo, aqui próximo da Praça do Ramo Estebit, bem no centro de Três Lagoas. Agora Marina, é um projeto inovador, né, já uma orquestra popular, qual que é a diferença de uma orquestra sinfônica para a orquestra popular? É porque esse projeto, essa orquestra vai abranger várias pessoas e várias músicas, né, músicas populares, regional, popular, MPB, enfim, várias sintonias de música, né, da região. Esse projeto tem uma data limite para essas inscrições? Sim, nós tínhamos colocado até na sexta-feira, né, dessa semana, que a gente está recebendo, então, as matrículas, tá, realizando as matrículas e convidando a população para que venha fazer inscrições. Então, vamos reforçar, pessoas que têm esse dom, que tocam o instrumento, podem fazer parte dessa orquestra popular? Sim, com certeza. Serão todos convidados, né, para vir participar conosco, que já iniciamos, né, e está sendo um sucesso. Ensaio, já tem previsão também de apresentação? Por enquanto, não, somente os ensaios, né, mas em breve a gente já tem algumas agendas. Vamos só repetir, então, novamente, o prazo, sexta-feira, né, de inscrições e o endereço correto para que as pessoas possam vir aqui fazer a inscrição. Na Avenida Rosário Condro, aqui, bem no centro de Três Lagoas, próximo à Praça Rambi-Steb, na antiga estação, na MOB. E aí E aí E aí